Leve o seu filho na escola Antes que alguém leve embora de você Sua razão de viver Leve para jogar bola Leve pra qualquer lugar que faça bem Fique leve também ao vê-lo bem 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 Meu bem O mundo lá fora Tá fora de lugar O mundo lá fora Tá fora de lugar O mundo lá fora Devora Nosso lar O mundo lá fora 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 O mundo lá fora